É um perfil que a gente tem acompanhado semelhante ao que aconteceu em Manaus. A cefa que está circulando predominantemente aqui em Goiânia é a P1, que foi identificada em mais de 90% das amostras que fizemos sequenciamento há duas semanas atrás. Então a gente pede mais cautela nesse momento para esse grupo que está circulando bastante, como você mesmo mencionou, pessoas acima de 40 anos e a internação aumentou consideravelmente nessa faixa etária. Então a gente pede para essas pessoas tomarem cuidado, manter o distanciamento social, a vacinação nesse momento, por enquanto, é somente para as pessoas acima de 68 anos. E vale ressaltar também, Manuela, que no dia 12 de abril existe a previsão de iniciar a campanha de vacinação da gripe e como você mencionou, as restantes estão no grupo prioritário para iniciar essa vacinação. Nós temos a pandemia, nesse momento, a epidemia de Covid aqui no Brasil, mas a influência volta a circular nesse momento que antecede o inverno aqui para o estado de Goiás que é importante se prever também contra essa doença. É influência que inclusive também já matou milhares de pessoas no mundo inteiro, né? Todos os anos, infelizmente, também provoca mortes. Ives, por que vocês acham? É claro que tudo relacionado a esse vírus é muito recente, né? A gente ainda não tem respostas para tudo. Mas por que vocês acham que esses grupos estão tendo os casos mais agravados? Principalmente quando a gente fala de pessoas entre 40 e 49 anos, talvez no caso das gestantes, pela situação em que a mulher está, né? Que às vezes o organismo todo tem tudo alterado, enfim. E o que eu percebi, me corrija se eu estiver errado, que parece que os casos mais graves são principalmente nas mulheres no fim da gestação, né? Que às vezes pode provocar uma trombose e por aí vai. Mas esse grupo de 40, você acredita que seja principalmente porque esse é o grupo que não está respeitando muito o isolamento? É aquele grupo, Manuela, que está realizando ainda atividades econômicas, né? Mesmo com a restrição, a faixa etária é economicamente ativa, né? Acima de 30 anos, principalmente, mas que se expõe mais e, como você mesmo disse, não respeita as medidas de isolamento social. E quando traz o vírus para dentro de casa, aí tem a gestante, que é um risco maior de complicação. Quando você citou o terceiro trimestre de estação, tem também a questão respiratória, onde o útero comprime um pouco o diafragma e, consequentemente, diminui a capacidade de expansão respiratória. E aí pode ter também complicações respiratórias devido a Covid. Então, são vários fatores que, em conjunto, favorecem esse aumento da incidência da doença nesses grupos que você mencionou. Então, acima de tudo, né, Ives? A gente manter o isolamento, a gente manter os cuidados, porque, assim, infelizmente, a gente pode contrair esse vírus em qualquer lugar. Você pode contrair na comida que você recebe em casa, dentro de casa, né? Enfim, com algum, por exemplo, companheiro que estiver trabalhando, enfim, o filho que encontra com alguém, você que vai numa padaria, mas, acima de tudo, ter cuidado. Porque esse grupo entre 40, acima dos 40 anos, Ives, o que eu percebo é isso. Infelizmente, nós já perdemos amigos, pessoas dessa faixa etária, que alguns também foram internados em estado grave, tá? Mas, muitas vezes, não essas pessoas, mas, muitas vezes, algumas pessoas desse grupo, elas subestimam o vírus, né, Ives? E pensam, não, comigo nada de grave vai acontecer. E a gente tem visto pessoas sendo internadas e, muitas vezes, perdendo a vida, que não tem comorbidade, que não tem nenhum histórico, não tem nada nesse sentido, né? Na verdade, é essa variante que é mais agressiva mesmo, né? É mais agressiva, mais transmissível e, consequentemente, praticamente toda a população não tem imunidade contra ela, porque é uma nova variante e aí o organismo não consegue combater ela de forma eficiente quando se comparar a variante do ano passado, que já tem anticorpos, e aí também nós temos uma vacina sendo disseminada na população idosa, que, consequentemente, diminui a circulação desse grupo. Vírus, Ives, perdão, a gente fala tanto de vírus que Deus me livre. Deixa eu aproveitar a participação aqui com você. Você citou a questão da vacinação da influenza. Na rede pública, vai começar no dia 12 de abril, né, a campanha é isso? Na rede particular, algumas clínicas já têm essa dose para ser disponibilizada. Existe algum intervalo dessa dose, por exemplo, para aquele idoso que recebeu ou vai receber a AstraZeneca ou a Coronavac, enfim, o intervalo que tem que ter de uma vacina para outra ou não? Muito boa sua pergunta, Manu. Tem intervalo, sim, a recomendação é que seja 15 dias de uma vacina para outra. Então, os idosos que estão recebendo a Coronavac nesse momento, devem, se for fazer a vacinação na rede privada, devem aguardar pelo menos 15 dias para fazer a vacinação contra a gripe. Claro, e aí, se você for imunizado contra a Coronavac, não significa que você está imune contra a influenza, né? Tem que vacinar também. De forma alguma. E aí, se a gente colocar o intervalo da Coronavac é de 28 dias, não há tempo hábil suficiente para fazer a vacinação da segunda dose da Coronavac. Então, aquela pessoa, aquele idoso que vai fazer a Coronavac agora, não deve fazer a primeira dose, a vacina da gripe, né? Porque o prazo da segunda dose da Coronavac é de 28 dias, e aí sim, depois de 15 dias após a segunda dose da Coronavac, faça a vacinação contra a gripe na rede privada, se for o caso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.